Salve, salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui no canal e hoje eu venho comentar rapidamente pra vocês sobre um anime que está em lançamento. O seu nome é Mato Seihei no Slave. Ele é do mesmo autor de Akamega Kill e eu vi na gringa e até mesmo alguns japoneses falando muito bem dele. Eu já tinha visto alguns memes também e alguns amigos meus já tinham me mandado alguns prints. Então eu decidi pegar o anime pra ruxar os três episódios que tinham lançado até o momento da criação desse vídeo aqui. E mano, eu fui atrás de cobre e encontrei ouro e platina galera. Tudo misturado num lugar só. Que anime foda, sério. Eu quero adiantar que se você gosta de animes com gênero ação, eti, harin e fantasia, você provavelmente vai amar esse anime igual eu estou amando. Eu não sou daqueles que exige que o anime precisa de três episódios muito picas pra provar alguma coisa. Até porque essa regra pra mim de três episódios é a coisa mais idiota que a galera da internet já botou na cabeça. Então só foi uma coincidência mesmo de eu pegar pra ruxar o anime de uma vez e ver todos os três episódios. Se eu tivesse visto só os dois primeiros episódios e não tivesse o terceiro até o momento desse vídeo, eu iria fazer um vídeo dele também. Ah, mas Otávio, do que se trata a história desse anime? Galera, a história desse anime se passa na terra em um futuro distante onde surgiram portais para uma dimensão chamada Mato. E lá tem os pêssegos que são recursos que dão habilidades para os humanos, mas nesse caso aqui dessa história, ele só concede habilidades para as mulheres. E com esses portais surgiram também os demônios que são chamados de Shukis. O governo então começou a empregar as mulheres que ganharam poderes potencializados pra combate pra enfrentar esses demônios. O nosso protagonista, o nome dele é Yuki. E ele foi salvo por uma garota chamada Kyouka, que é comandante do sétimo esquadrão anti-demônios. E pra eles escaparem de uma situação bem ruim, ela acabou tornando o Yuki seu escravo. E no meio desse processo, ela acabou descobrindo que ele tem um poder interior muito forte. Já que ele se transforma ali numa criatura pra poder ajudar no combate também. Aí depois de toda aquela situação que vocês já conhecem, papo vai, papo vem, aquela situação lá de quem salvou quem. Ela propõe pro Yuki pra se juntar a ela no esquadrão contra os demônios. E ele acaba aceitando isso daí, já que no passado a sua irmã acabou desaparecendo depois de um incidente envolvendo essas criaturas. E ele quer enfrentar os demônios de alguma forma. E não apenas voltar ali pra vida chata de um homem nesse mundo atual. Já que eles não lutam nem nada do tipo e só vivem ali pro trabalho comum. E é aí que se inicia a história da obra. Uma das coisas mais engraçadas é que toda vez que ele se transforma, ela é obrigada a fazer um agrado pra ele depois de toda a ação. É o subconsciente do protagonista que acaba querendo algumas coisas como agrado. E essas coisas podem acabar sendo meio sus, se é que vocês me entendem. Então eu não recomendo vocês virem na sala com a família esse anime aqui, tudo bem? Uma curiosidade é que a Kiyouka, ela tem um visual muito parecido com aquela vilã de Akamegaki. Eu tô colocando as duas aí lado a lado pra vocês terem uma ideia. O autor claramente pegou a ideia do design da vilã e reutilizou aqui no Mato Seihei. E ainda botou uma waifu de cabelo branco também. E é bem interessante, galera, que os poderes de cada uma das garotas é bem diferente um do outro. Enquanto a Kiyouka luta com uma katana, a gente tem uma loira gasosa que pode ficar gigante. A gente tem uma outra personagem que transforma os próprios braços em armas. E eu tô bem curioso pra ver o rumo da história também, já que no episódio 3 rolou alguns plot twists. Então não só eu quero ver os poderes das outras personagens, como também o rumo que a história vai tomar. Se alguém tiver interesse em ler o original, o original é mangá, tá bom? Não é novel, é mangá. Se você não quiser esperar o anime aí avançar, é só pesquisar aí na internet que vocês provavelmente devem conseguir encontrar um site que tá legendando os capítulos do mangá. O estúdio responsável pelo anime não é nada incrível, mas é um estúdio que é bem competente e que ficou conhecido nos últimos anos por fazer um certo anime. O estúdio é o Seven Arks, que foi o responsável pela adaptação de Tonikaku Kawaii. Que é uma obra de romance muito legal, por sinal. Eu não faço ideia de quem foram os responsáveis pela aprovação da adaptação desta obra para anime. Mas eu só posso dizer, ó, cês tão aprovados, viu? Seven Arks, meus parabéns. É muita cultura, meus jovens, muita cultura. A ideia desse vídeo aqui, pessoal, não é pra falar que esse anime é perfeito ou é uma obra super inovadora nem nada do tipo. Mas sim recomendar o anime pra quem gosta do gênero. E a minha ideia aqui pro canal é que sempre que possível eu possa gravar vídeos sobre algum anime que eu ache legal pra recomendar pra vocês. Então eu não tô aqui fazendo uma análise nem nada do tipo, tudo bem? Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Como eu disse, é um vídeo direto ao ponto, um vídeo mais curto. E que eu só queria comentar rapidamente sobre esse anime aqui maravilhoso. E que eu tô curtindo bastante. Se vocês assistirem o anime depois desse vídeo aqui, comentem aí o que vocês acharam, tá bom? E vamos trocar uma ideia legal aqui nos comentários. Valeu, gente. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.